Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e cédulas hoje eu vou mostrar para vocês essa moeda de um real do ano de 1994 ela tá fora de circulação pessoal foi recolhida pelo banco tá então vou passar para vocês agora o valor atualizado em 2020 pessoal vamos lá deixa eu só ajustar aqui para vocês conseguirem ver bem ó como eu já falei para vocês no início moeda de um real 1994 deixa eu só virar aqui o outro lado da moeda para você estar conseguindo ver bem todos os detalhes e vocês podem ver que essa minha que não tá no estado de conservação muito bom que tem uma mancha aqui ó e até bom também eu tenho mais umas 10 coisas dessa aqui mas eu não vendo não tá pessoal só para mostrar para vocês da minha coleção tá mas eu vou explicar um pouco para vocês aqui dessa mancha também para vocês entenderem um pouco mais também vamos lá ó deixa eu só ajustar aqui novamente para ajustar o foco pronto essa moeda pessoal de um real ela é feita de aço inoxidável tá o peso dela é de 4,27 gramas diâmetro 24 milímetros tá pessoal como eu já falei para você o ano é de 1994 se você tiver no estado de mbc que é igual a essa minha aqui pessoal ela vale 20 reais tá mbc porque ela tem essa mancha aqui ó então ela perde um pouco o valor pessoal lembrando que a conservação da moeda o que vai definir o valor dela para mais para mais ou para menos tá pessoal não é porque a moeda por exemplo vale 20 reais no catálogo e você tem uma no estado bem surrado bem danificado que ela vai valer 20 tá então você tem que dar uma olhada nesse estado de conservação da moeda de vocês tá agora se você tiver essa mesma moeda igual essa coisa que vocês estão vendo a minha sem aquela mancha que eu mostrei para vocês no estado de soberba ela vale 30 reais pessoal agora se você tiver essa mesma moeda no estado de flor de cunho bom o que que é uma moeda flor de cunho eu gosto de falar que às vezes o pessoal me pergunta pessoal uma moeda flor de cunho é uma moeda que nunca foi tocada pelas mãos ela saiu direto do sachê aquele sachê do banco que as moedas ficam quando ela sai direto da casa da moeda e você manda usar ela com luva ela nunca foi tocada que a partir do momento que você toca na moeda ela deixa de ser flor de cunho e vira uma soberba tá pessoal bom então se você tiver essa mesma no estado de flor de cunho ela vale 80 reais tá pessoal bom então é isso aí quero fazer um convite a todos vocês de tá indo lá no meu Instagram do canal que também se chama colecionadores de moedas e cédulas tá é a mesma foto do perfil aqui do canal ok bom você que não é inscrito pessoal se inscreva no canal você que é inscrito muito obrigado desde já eu agradeço a todos e até o próximo vídeo